A impressão que eu tenho é que as definições de jogo polêmico foram redefinidas depois que Ghost Recon Breakpoint foi lançado. Bora ver. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Ghost Recon Breakpoint mais uma vez. Só que hoje eu vou listar para vocês aqui uma coisa bem interessante que são as principais polêmicas que esse jogo se envolveu desde que ele foi lançado. Se você está jogando esse jogo desde essa época, ou seja, desde que ele foi lançado, você deve saber que não foram poucas as polêmicas que ele se envolveu. Mas aqui eu vou trazer as principais, beleza? As mais relevantes. Então, bora ver. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, evidentemente. E aproveita para dar uma olhada também nos links da Amazon que eu deixei aqui no comentário fixado, ok? Inclusive tem Breakpoint em promoção. Caso você não tenha, dá uma olhada. Tem uns itens bem interessantes também, como o livro de arte do Breakpoint, que está bem baratinho. Dá uma olhada lá porque vale a pena. Beleza? Boa, 0-6. Padrão. Para vir atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, Ghost Recon Breakpoint é um jogo que eu gosto bastante, como vocês sabem, né? Eu tenho muitas e muitas horas nele, mas não tem como negar, né? O jogo, ele tem, ao que parece, um imã para polêmicas. É um negócio incrível. A todo momento surge aí uma nova polêmica, alguma coisa que divide a comunidade. É realmente impressionante. Eu nunca vi isso. Parece até que tem um setor lá dentro da equipe de desenvolvimento só para criar essas polêmicas. De repente, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, já deve ter alguém lá pensando na próxima polêmica. Sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Talvez. Mas vamos lá. A primeira polêmica, né? Provavelmente é a mais famosa também, que é exatamente a ausência dos bots aliados. Essa aí, com certeza, até quem não joga, Ghost Recon Breakpoint sabe que isso aí foi uma grande polêmica. Inclusive, ela começou antes mesmo do jogo ser lançado, né? Logo quando o jogo foi anunciado, que a gente soube que não haveria os bots aliados. Já começou ali o burburinho, o pessoal já começou a dar uns rage na internet aí e tal. Enfim, a gente sabe que desde a época do Ghost Recon Wildlands, que já existiam várias pessoas na comunidade que reclamavam aí da forma como os bots se apresentavam, né? A movimentação deles e tal. E aí a Ubisoft teve a brilhante, brilhante ideia de fazer um Ghost Recon sem os bots, já que tinha tanta gente reclamando, né? Tanta gente pedia a opção de retirar eles. Então vamos fazer o próximo jogo aqui sem bots, que aí o povo vai gostar. Só que não, né? Todo mundo sabe que Ghost Recon é baseado numa equipe tática. Então, você jogar sozinho, mesmo que faça algum sentido na história do Breakpoint ali, né? O fato da gente estar só, mas pra história da franquia em si não fazia muito sentido. Então, acabou virando uma grande polêmica aí. Assim como uma outra decisão artística totalmente equivocada, que deu início, no caso aqui, a nossa segunda grande polêmica, que foi exatamente o Gear Score. O Gear Score, como vocês sabem, aí é a junção de toda a pontuação de itens que a gente tem no jogo, né? Então, você pega uma arma, a arma é 170. Aí você pega um colete, o colete é 120. Aí você pega, sei lá, um coturno, o coturno é 12. E aí, depois, o somatório daquilo tudo dá o total do nosso Gear Score, que é o seu poder no jogo, digamos assim. Um negócio que não faz sentido nenhum dentro de Ghost Recon. Foi mais uma tentativa de dedivisionizar o jogo. Essa palavra nem existe. Mas, enfim, foi mais uma tentativa de transformar aí o Ghost Recon num Day Division 2.5, sei lá. Pra poder tentar atrair esse pessoal que vinha do Day Division 2 também. E lógico que também não deu certo. Depois eles tentaram arrumar aí, trazendo o modo imersivo, mas, enfim. Foi uma grande cagada, a verdade é essa. Que porra é essa, barreco? O Ghost Recon Breakpoint, como vocês sabem, ele trouxe vários elementos novos, como esses aí que eu citei, que tá certo que não foram muito bem recebidos, mas foram elementos novos, né? Assim como a Raid, que foi a primeira Raid da franquia, o Projeto Titã, que se tornou uma polêmica, assim, imediatamente após ter sido lançada. Antes de ser lançada, de repente, até tinha algumas pessoas que estavam curiosas pra poder saber, assim, como é que ia ser, como é que ia funcionar. Mas depois que foi lançada, aí foi, sabe, foi hate pra todo lado. O fato de você só poder jogar online, né, assim, já é uma polêmica por si só, né? Você não poder jogar offline. Muita gente já reclama disso. Só que aí a obrigação de você ter que jogar com pelo menos mais três jogadores, com o squad fechado e tal. O próprio formato da Raid, né, de você ter que ir em determinados locais pra poder destruir aqueles robôs enormes e tal, não cabe. Esse tipo de coisa não cabe em Ghost Recon. E, lógico, que foi uma polêmica gigante, né? Tão grande que as novas raids que estavam previstas ali no planejamento, como eles passaram no início, no roadmap inicial do jogo, elas acabaram sendo canceladas e eles substituíram aí por outros conteúdos. A ilha Moa, com certeza, é uma das maiores polêmicas, até porque ela é uma ponta solta ali no cenário, né? É uma grande área, uma área realmente gigantesca do cenário ali, do mapa de Auroa, que a gente não consegue acessar. Então, muita gente pede pra que ela seja aberta, que tenha algum conteúdo lá, mesmo que seja um conteúdo genérico, só abrir mesmo e encher de NPC pra todo lado, pra poder a gente ir lá explorar. Enfim, realmente fica essa coisa na cabeça da gente, né? Pô, poderia ter alguma coisa aqui, esse negócio aí sem utilidade nenhuma. Os próprios desenvolvedores já disseram que eles não têm interesse em desenvolver nada ali, mas, como eu já fiz recentemente um vídeo aqui falando a respeito, eu acho que, de repente, eles podem até voltar atrás nessa decisão e acabar fazendo alguma coisa pra aquela área ali, porque muita gente pede, né? Então, vamos aguardar aí pra ver. A nossa quinta e última polêmica não poderia deixar de ser a camuflagem ótica, né? Essa era uma mecânica que tinha tudo pra ser perfeita, pra dar tudo certinho, mas todo o conteúdo que chega pro Breakpoint, ele tem que ter um, sabe? Uma coisa, um tempero, alguma coisa pra poder dividir a comunidade, né? Então, assim, na teoria, ela seria incrível, né? Essa mecânica, ela voltar pra franquia também seria incrível. Só que, quando ela chegou, foi bem decepcionante, porque até hoje tem pessoas que odeiam essa mecânica, tem gente que gosta, né? Que achou bem maneira. E tem aquelas pessoas que ficaram ali em cima do muro, né? O famoso usa quem quer. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, até porque é um assunto bem longo e bem complexo. Ele não é tão simples como aparentemente parece ser. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa mecânica, um vídeo falando especificamente sobre ela, ok? Então, quem quiser saber a minha opinião completa, com todos os detalhes sobre essa camuflagem ótica, eu vou deixar linkado aqui no final. Dá uma olhada nesse vídeo que tem toda a minha opinião a respeito dessa camuflagem, beleza? Esse vídeo aqui, ele foi especificamente pra falar sobre as polêmicas, né? As polêmicas envolvendo o game. Se eu for falar exatamente tudo que eu acho sobre essa camuflagem ótica, aí o vídeo vai se estender demais. Eu quero saber a opinião de vocês, né? Sobre essas polêmicas todas aí. Se teve alguma que eu esqueci, não sei. Tiveram outras, inclusive, né? Como essa que eu acabei citando aqui no meio do vídeo. Essa do jogo ser totalmente online. É uma outra grande polêmica aí, que tá aí até hoje, na verdade. Então, deixa aí embaixo nos comentários se você souber de alguma outra, beleza? Segue aí nas redes sociais pra poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Ghost Recon Breakpoint. Se quiser ajudar um pouco mais com o trampo que a gente faz por aqui, então torne-se membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.